Música Servidor há quase 15 anos, Mário Lesbão está lançando mais uma obra na área de regimento interno de tribunais. É o livro STJ Regimento Interno Comentado. Mostrar o funcionamento do STJ, desse tribunal que a gente pode arriscar dizer que depois o Supremo é o mais importante do país. Mostrar o funcionamento do tribunal, dos órgãos julgadores, o processo de escolha dos ministros, as turmas, as sessões especializadas, a corte especial, as competências do plenário, o funcionamento administrativo do tribunal. Enfim, levar aos interessados, concurseiros e também servidores o funcionamento da corte que é a base da interpretação do direito infraconstitucional no nosso país. O livro não serve só de guia para os concurseiros, mas também para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre como funciona o Tribunal da Cidadania. No primeiro momento, a gente escreve direcionado para o concurseiro, então a proposta é que o livro seja bem didático, seja bem objetivo, mas ao mesmo tempo abordando com a profundidade necessária o funcionamento do tribunal, as regras que vão nortear o funcionamento do tribunal. Foram quatro meses de pesquisa para chegar à segunda edição do STJ Regimento Interno comentado. É um trabalho árduo porque envolve muita pesquisa. A primeira edição desse livro é de 2008, então de lá para cá houve muitas emendas ao regimento, o que nos obrigou a fazer esse trabalho de pesquisa para colocar na praça o regimento de forma mais atualizada possível. Ficou interessado? O livro já está à venda. O livro já está à disposição nas principais livrarias da cidade, nos shoppings e principalmente nas livrarias voltadas para concurseiros, obras que tratam de concurso público. Então o livro já está à disposição do público interessado. E para finalizar a entrevista, Mário Lesbão fez questão de deixar um recadinho para os interessados na obra. Escrever é uma responsabilidade muito grande, porque a gente alcança as pessoas das mais diferentes condições. Então o livro foi feito com muito zelo, com muita responsabilidade. É claro que isso não exclui um eventual equívoco, mas foi feito com muita responsabilidade. E desejar aos leitores, sobretudo aos concurseiros, sucesso, determinação nessa proposta, porque estar em um cargo público envolve muita persistência, muita disposição, renúncia. Então o livro vem somar, vem agregar valor aí aos que estão se preparando para ser colegas da gente amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho